Ando pelas avenidas, onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os carros que passam, eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios, muitos coloridos e gente a correr Mas entre os carros que passam, eu não vejo você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Passo de frente ao cinema, que lindo cartaz, exibições Os casais de namorados, dançando abraçados, que linda união Só eu me sinto perdido, andando sozinho e gente a correr Por que que o mesmo destino me roubou você? Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui